Pobre povo, tudo bem com vocês? Então, voltando aqui para a nossa aula de realidade virtual com o OpenSpace 3D, nós vamos inserir agora o Arduino. E, para deixar a nossa aula fluxo aqui mais rápido, eu peguei aqui o nosso projeto anterior e eu deletei os principais comandos aqui, os botões e tudo mais, mantendo apenas essa trilha aqui de Object Track, o A+, B+, A- e B-. Então, eu aconselho você a fazer essa mesma limpeza aí no seu projeto para você começar a próxima etapa agora, que é com o Arduino. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou clicar com o botão direito do mouse na área aqui do programa e vou aqui em interfaces e vou pegar... Não, não é interfaces. Eu esqueci aonde que é. Vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui, pesquisar um plugin e vou escrever serial. É esse item aqui que nós vamos utilizar. Então, esse bloquinho, deixa eu já fechar essa outra janela, o objetivo dele é se comunicar de forma serial com o Arduino. No caso aqui, o Arduino vai estar conectado na entrada USB do computador. E nós precisamos fazer algumas configurações aqui. Na verdade, da maneira como ele está aqui apresentado, nós precisamos configurar uma única coisa, que é justamente a porta com. Só que a porta com, você vai ter que colocar um valor aqui compatível igual ao valor que vai ser apresentado lá no Arduino quando você conecta ele no computador. Por exemplo, quando você conectar no computador, você vai conseguir enxergar em que porta com ele está inserido. E vendo isso, aí você consegue escolher aqui. Então, por enquanto, eu vou deixar em zero, porque nós vamos voltar nessa tela, tá bom? Vou colocar aqui aplicar, ok. E o que acontece? Uma vez que a gente tem aqui a comunicação serial que vai receber as informações do Arduino, nós precisamos saber o seguinte, definir o seguinte, quais são as informações que o Arduino vai mandar para o OpenSpace 3D. Então, nós vamos basicamente trabalhar com duas letras, tá? Letra A e letra C. Poderia ser X, poderia ser número, qualquer coisa. Então, o que nós vamos fazer basicamente? Colocar no contexto aqui. Quando eu pressionar um botão, esse botão vai mandar a letra A. E esse A não tem nada a ver com A e B aqui dos atuadores pneumáticos, tá? Poderia ser, como eu disse, X, Y, Z ou qualquer outra letra. Então, a gente pode colocar o seguinte, quando nós pressionarmos o botão e ele mandar de forma serial a letra A para o OpenSpace 3D, ele vai fazer o quê? Ele vai executar essa trilha de cima, A mais, B mais, A menos, B menos. E, por sua vez, quando ele pressionar, mandar a letra C, por exemplo, ele vai executar essa trilha de baixo, tá bom? Então, como a gente vai conseguir capturar isso? Como a gente vai conseguir fazer esse processamento de informação? Nós vamos aqui com o botão direito do mouse. Ah, e um detalhe muito importante. Eu não vou detalhar aqui nessa aula sobre o Arduino. Não vou dar uma aula detalhada sobre isso. Caso você queira saber mais sobre o Arduino, eu vou deixar aqui embaixo o link de uma playlist de aulas sobre Arduino do canal Trick Drawing Eletrônica, que é um outro canal aqui do YouTube, onde eu posto só de assuntos de eletrônica, tá bom? Então, eu vou deixar lá disponível, caso você queira entender mais sobre Arduino. Então, vamos voltar aqui. Nós vamos usar um recurso aqui em diversos, que é o IF, tá? O IF, ele basicamente é um SE, ou seja, ele vai verificar se a condição for verdadeira, ele vai executar uma ação. Então, se a condição for falsa, ele executa uma outra ação. E cabe a nós definir o que ele vai executar, quando for verdadeiro e quando for falso. Basicamente, ele vai fazer o seguinte. Você vai colocar aqui como string, vai manter, caso já esteja. E aqui você vai escrever a letra A. Atenção, essa letra deve ser maiúscula, tá? Porque lá no programa, o Arduino também será maiúsculo. Vou clicar aqui em aplicar, então só isso, tá? É bem tranquilo. Aplicar. Ok. E o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito, puxar para cá, né? Aqui no serial. E eu vou aqui em read. Então, ele vai ler o que está sendo mandado aqui de forma serial. E eu vou clicar aqui com o botão direito aqui em cima do IF. E vou colocar aqui igual. Se o que ele está lendo for igual ao que está inserido aqui, ou seja, se ele estiver lendo a letra A e aqui tem a letra A, o que vai acontecer? Se essa condição for verdadeira, for true, ele vai iniciar esse conjunto de animações aqui do object track. Se for falso, não tem nada atelado a ele. Então, ele não vai fazer nada, tá? Não desiste a condição falsa aqui. Nós não vamos usar a condição falsa. Agora, vamos pensar o seguinte. Na condição de baixo, como que a gente vai trabalhar? Mesma coisa, botão direito, tá? Vou pegar lá em diversos, vou lá em IF. Aqui, eu vou colocar a letra C. Por que foi a letra C? Porque eu escolhi lá no programa e coloquei a letra C nos meus testes. Você pode alterar, colocar a letra que você quiser. Vou clicar aqui em aplicar. Ok. E a mesma coisa, vou aqui em read. Clico aqui com o botão direito, igual. Se for igual, se for uma condição verdadeira, ele vai executar aqui a parte de baixo. Ok? Então, resumindo, já está pronto a nossa interface com o Arduino. É bem tranquilo. Agora, eu vou mostrar para vocês como que é a programação no Arduino. Então, se você não é familiarizado com o Arduino, você precisa instalar o software. Então, eu vou mostrar para vocês aonde você vai buscar esse programa. Então, você vai acessar esse site, arduino.cc. E você vai vir aqui em softwares. Ok? E ele vai abrir aqui a versão mais atual. Aí você pode pegar aqui o arquivo zipado, para a seção de 64 bits. Acho que o zipado aqui, ou até mesmo o arquivo já é o instalador. Qualquer um deles, vai tranquilo. Aí tem versão para Linux, versão para o Mac. Então, não tem problema. Talvez a versão que você vai instalar, seja uma versão mais recente, se comparado com a que eu tenho instalado. Mas isso não é problema. Porque mesmo sendo uma versão mais atual, os botões, o que você vai fazer, não vai mudar. Então, uma vez que você vir aqui e instalar, você vai abrir o Arduino. Então, deixa eu já fechar aqui e mostrar para vocês. Então, ele vai abrir essa janela aqui. Então, basicamente, ele já te apresenta o void setup, que são as configurações que ele vai executar uma vez. E depois aqui nós temos o void loop. Então, ele vai ficar executando tudo que estiver dentro aqui dessas chaves, várias e várias vezes, enquanto o programa estiver rodando. Então, o setup é configuração. E o loop, como o próprio nome diz, ele vai ficar em loop ali, executando, configurando ali, lendo as variáveis de entrada, acionando variáveis de saída, várias e várias vezes. Eu já tenho o programa digitado. Vou mostrar aqui para vocês como que ele é. Então, está aqui. Eu vou fazer uma breve explicação sobre o programa, sobre o software. Mas, basicamente, deixa eu aumentar o texto aqui para vocês. Então, olha só. No void setup, nós temos algumas configurações iniciais. Primeiro, nós estamos habilitando e configurando a comunicação serial, que é a comunicação que nós vamos ter lá, que ele vai se comunicar com o Open Space 3D. Aqui, nós vamos colocar 9.600. A gente só também já puxar ele aqui para o lado e abrir também o serial aqui. Colocar os dois um do lado do outro. Então, a 9.600 é o valor que está aqui. Então, os valores devem ser iguais. Depois, nós temos aqui o seguinte. O Arduino é composto por vários pinos. E você precisa indicar qual pino você vai usar e configurar se esse pino será uma entrada digital ou uma saída. Se você vai colocar um LED ou se você vai colocar um botão. Tentando ser um pouquinho mais didático. Então, aqui, esse comando pin-mode, ele está falando o seguinte. Primeiro, pin. Qual pino você vai usar? Pino 2. Depois, em que modo ele vai ser configurado? Input ou output? Entrada ou saída? Botão ou LED? Então, ele está como aqui. Input. Ele está configurado para aceitar um botão, aceitar um sinal. O mesmo é válido aqui para o pino 3. Então, vamos ter dois botões. Um no pino 2 e outro no pino 3. Então, ele vai executar isso aqui uma vez. Configurou. E agora, ele vai entrar no void loop. E aqui no void loop, nós já temos alguns ifs. Que tem o mesmo comportamento do if lá, novamente, no open space 3D. Então, ele está perguntando o seguinte. Olha, eu estou lendo a entrada digital 2. Se ela for igual a zero, ou seja, uma condição verdadeira. Significa que ele vai mandar, o serial print, Ele vai mandar para o open space 3D a letra A maiúscula. E aí, vai contar um delay aqui de 500 milissegundos. Meio segundo. Se essa condição é verdadeira, ele entra aqui e executa isso que está sublinhado. Caso essa condição não seja verdadeira, o pino 2 esteja com nível lógico 1, O que ele vai fazer? Ele não vai entrar aqui nessa chave, ele vai pular e vai vir para cá. Vai fazer uma segunda verificação. O pino 3, ele foi pressionado, ele está igual a zero? Caso esteja, ele vai entrar aqui e vai executar isso daqui. Se não, não ocorreu, essa condição é falsa, ele pula, vem para cá e volta para o começo. E verifica de novo o primeiro if e o segundo if. Então, se é verdadeiro, ele entra, executa e sai fora. Se for falso, ele nem entra. Ele já pula tudo isso daqui e vai verificar o próximo. É falso, pula e volta lá para o começo. Então, ele vai ficar fazendo isso direto. Aqui, você já consegue, você já tem aí o programa base para conseguir conversar lá com a nossa aplicação no OpenSpace. O que a gente tem que analisar agora é o seguinte. Eu estou utilizando uma placa Arduino chamada Arduino Mega. A placa Arduino Mega, eu preciso configurar ela aqui. Então, você tem que olhar para o Arduino que você está utilizando. Se é Arduino Uno, se é Arduino Dewey. E como você faz isso? Você vem aqui em ferramentas e você vai vir aqui na placa. E você vai procurar o nome da sua placa. Aí você vem aqui a VR Boards. Então, está aqui, Arduino Mega ou Mega 2560, que é o que eu estou utilizando. Aqui o processador, está escrito nele aqui que é o 2560. Talvez, dependendo da placa que você use, não apareça essa opção para você. A placa que eu tenho, a Mega, ela tem essas duas configurações. Ou melhor, existe duas placas Mega. Uma com essa aqui 1280 e outra 2560. E aqui a porta que eu comentei com vocês. Mas, talvez, quando você abra, não apareça escrito aqui dessa maneira. Então, como que você vai encontrar aonde o seu Arduino está conectado? Em qual porta com ele está conectado? Para isso, você vai vir aqui em iniciar e vai digitar gerenciador de dispositivos. Gerenciador de dispositivos. Então, vamos lá. Uma vez que você acessou, você vai vir aqui em portas, com ILPT. E ele já vai te dar o nome aqui, Arduino Mega com 10. Ok? Muito provavelmente, os nomes aqui com 10, com 2, com 3, eles vão estar um pouco diferentes do que está aparecendo no vídeo. Por isso que eu estou mostrando esse caminho aqui para você encontrar, de fato, qual é a que está sendo utilizada pelo seu Arduino, pelo seu computador. Uma vez que nós nos certificamos que é a com 10, o que a gente vai fazer agora? Volta aqui. E aqui na porta com, vamos colocar a com 10. Ok? Era o que faltava. Aplicar. Ok. Estamos terminando já. Só voltar aqui para o Arduino. Então, eu vou deixar esse código aqui salvo e disponível aqui embaixo para que você possa fazer download lá na nossa área no site. Está no site, na área de downloads. Ok? O que eu vou mostrar agora para vocês é como está a conexão dos botões aqui no Arduino. Então, vamos lá. Bom, pessoal. Então, vamos dar uma olhada aqui ao seguinte. O Arduino está aqui. Ele está conectado aqui na porta USB do computador. E aqui eu vou até tirar esses dois cabinhos, só para mostrar primeiro a placa em si. Então, o que nós vamos utilizar aqui no Arduino? Nós vamos utilizar aqui. Não sei se dá para enxergar na câmera. Nós temos aqui, ó. GND, GND, 5 volts e 3.3. Então, nós vamos utilizar o positivo e o negativo da placa Arduino. Além disso, também, os pinos que nós vamos utilizar, que foram configurados lá no IDE do Arduino, é o pino 2 e o pino 3. E eles estão aqui no canto, ó. Pino 2 e o pino 3. Está aqui no cantinho. Vê se eu consigo mexer aqui para vocês enxergarem, né? Pino 2 aqui e pino 3 aqui. Beleza? Então, esses dois. Essa plaquinha aqui é uma plaquinha de botões que ele possui os resistores aqui de pull-up. Depois eu vou mostrar o desenho de como é essa ligação para vocês, tá? Mas existe também a possibilidade de você habilitar o pull-up do Arduino para ligar os botões direto, tá bom? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro conectar nessa placa aqui o positivo. Então, eu vou pegar aqui o GND, 5 volts. Conectei aqui, ok? Vou pegar aqui agora o outro GND. Ok? E agora o que eu vou fazer? Vou pegar mais dois botões. Vou pegar dois botões e vou ligar aqui nas entradas. Então, os botões estão aqui e a saída são esses furinhos aqui de baixo. Então, eu vou pegar, por exemplo, o último. Vou colocar aqui e vou colocar ele aqui no pino número... Pino... Ah, no outro. Aqui, ó. No pino número 3. Opa, escapou. Pino número 3. Deixa eu ver se eu não estou contando errado. Então, esse é o pino número 3. Esse aqui, ó. E agora o outro eu vou colocar aqui no penúltimo. E vou colocar aqui no pino 2. Beleza? O XAN aqui é um pouco para baixo, ó. Então, eles estão saindo daqui. E estão vindo aqui para o pino 2 e o pino 3. Bom? Vamos ligar as duas. Perfeito. A nossa ligação já está feita. Já temos condições de verificar como que vai ficar a simulação. Então, vou afastar aqui essa janelinha. Deixar ela menor. Vou voltar aqui no open space 3D. Vou colocar ele aqui play. Vou arrastar ele para o lado para a gente conseguir enxergar aqui os atuadores. Beleza. Beleza. Então, vamos ver se vai funcionar. Se eu pressionar o último aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ele está fazendo a sequência. Talvez esteja parecendo um pouco travado para vocês, por conta da resolução do vídeo. Tá. Se eu pressionar o outro. Segundo botão. E vai A mais, B mais, A menos e B menos. Tá. Vou pressionar o outro porque não sei se ficou muito nítido para a gente. Então, vou pressionando aqui. A mais, A menos, B mais e B menos. Talvez esteja travando um pouquinho para você. Mas, quando você faz a animação em si, você monta. Não tem esse travar da movimentação. Tá. Na próxima aula, nós vamos ainda usar ele mais uma vez. Mas, nós vamos fugir um pouquinho agora dessa questão de movimentação. E vamos aprender a usar um comando para explodir conjuntos de objetos 3D. De tal maneira que você consiga ver as peças internas e depois montá-las novamente. Então, já aproveita e clica no card aqui no centro da tela para você acessar a aula número 11. Então, eu te espero lá. Então, vamos lá.